E ao Leandro vai fazer companhia mais um convidado. E esse convidado está aqui em estúdio. Big, quem é que vai entrar para a casa? Alguém que saiu da casa há muito pouco tempo. Estão curiosos. Bruna, saiu da casa há poucos instantes. Sente-se com coragem para entrar com o pé direito de novo. Sinto. Decisão validada. Parabéns, Bruna. Bruna, olha cá. Tchau. 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 O que é que a leva a aceitar voltar? Eu fico em terceiro lugar. Tem que ir lá buscar o primeiro. Mas, deixa cá fora. Já não há Caetana hoje. Deixa cá fora o Bernardo. O Bernardo sabia desta sua decisão? Não sabia. Contei agora no pé do ouvido. Olha ali. Bernardo. O Bernardo tem microfone. Não, se calhar tem que ser com o de mão. Passam lá o microfone. Era isto que queria? Não, mas é sempre bom saber aquela luta pelas vitórias. Portanto, tem mais que um apoio. Bruna, a correr bem, só daqui a muuuito tempo, é que volta a encontrar o Bernardo. O que é que lhe quer dizer? Que me espera... Espera direitinho, mãe. Pelo amor de Deus. Eu acredito muito no que a gente construiu, devagar e aos poucos, mas sincero. Eu acho que não tem nada mais bonito do que isso. E eu amo você, Bernardo. Como é que é? Não há qualquer receio desta pausa na vossa relação? Não. Não. Não da minha parte. Não há qualquer receio, Bernardo. Não, estou à espera. Então é assim. Esta caixa vai consigo para dentro da casa. Não a pode abrir. Só quando o Big disser. É bom. Bruna está no desafio final. Boa sorte. Pode sair por aqui. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte.